Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um smartphone daqueles baratinhos, daqueles smartphones que podem ser considerados como soluções para quem não quer gastar mais de 100€ num smartphone, porque este smartphone custará a volta de 90€, é claro que os preços podem sempre variar e vou-vos falar então aqui do Unidigi A1 Pro. Este é um smartphone que acaba por ser um bocado limitado, eu diria que já não é um smartphone indicado para mim e isto realmente é um smartphone indicado para quem não quer gastar muito dinheiro e quer ter um smartphone aqui para fazer chamadas, para ir à internet e para jogar alguns jogos simples. Estamos então a olhar para um smartphone com a ecrã de 5.5 polegadas HD+, com 3GB de RAM, 16GB de espaço interno, já temos Android 8.1 e temos um processador MediaTek Quad-Core. Portanto, temos aqui umas características bastante, digamos, básicas, também não se pode esperar muito num smartphone que custa cerca de 90€. É claro que o smartphone vai ter sempre alguns defeitos. Posso-vos dizer que o smartphone não é propriamente rápido, nota-se que não tem aqui a fluidez de um smartphone que custe o dobro do preço. A câmera fotográfica também não é nada de especial, dá para tirar umas fotografias com boa luz e se o que vocês estão a dizer à fotografia estiver parado. E além disso, a bateria é uma bateria de 3.150 mAh, vai-vos durar então para, digamos, dependendo de que lá é a utilização, vai-vos durar para um dia se tiverem uma utilização moderada, porque também o smartphone então não tem aqui um processador muito bom, portanto vocês vão utilizar o smartphone para o básico. Portanto, a bateria, se for para uma utilização básica, vai acabar por durar o suficiente. Aqui o que vos posso dizer é que o design é relativamente simples, no entanto, não deixa de ser um design apelativo, ele não é feio. É claro que não tem aqui nenhuma característica especial. Agora o que vos posso dizer é que por 90€ vocês podem contar com um Type-C e com um jack 3.5mm, o que é bastante positivo para o preço, porque geralmente nesta gama de preços vocês contam com smartphones que têm micro USB, portanto, isto pelo menos já é um ponto mais positivo. O que me fica complicado é aconselhar a comprar smartphones nesta gama de preços que não sejam da Xiaomi. Isto porque estes smartphones têm MediaTek e vocês nos da Xiaomi vão encontrar com o processador Snapdragon 430 ou 425. E o que eu vos diria é que, tendo em conta esta análise deste smartphone e tendo em conta a utilização que eu lhe dei, eu fiquei sempre muito mais contente, por exemplo, com o Redmi 5A, se 5 pogadas vos chegar, ou então o Redmi Note 5A, se quiserem ter realmente um ecrã de 5.5 pogadas. E posso dizer que, quer seja o Redmi A ou o Redmi Note 5A, vão ficar muito melhores servidos que este Mi Digi A1 Pro. Aqui isto também só serve para mostrar que realmente até 200€, especialmente na gama dos 100€, é muito difícil eu conseguir aconselhar um smartphone que não seja da Xiaomi. Isto porque os outros modelos tentam pôr aqui características interessantes, mas nunca são tão boas como os smartphones da Xiaomi, mesmo falando aqui de smartphones muito mais baratos. E ele não deixa de ser um smartphone interessante, a única coisa que eu estou a dizer é que realmente vocês têm alternativas a custar mais ou menos o mesmo, que vão ter aqui características melhores e que vão ter uma performance melhor. Agora, se não gostarem da MIUI, é que poderá não ser uma solução. Eu aqui tento sempre realmente comparar com outros smartphones e tentar-vos, dentro da mesma gama de preços, às vezes, indicar quando acho que este não é o melhor, tentar indicar-vos um que eu já tenha testado e que realmente tenha aqui umas características melhores. Como eu estava a dizer, é um smartphone simples, é um smartphone para o básico. As características são simples. Não existe assim nada de especial que eu possa dizer que gostei bastante. Portanto, pessoal, é só aqui mais uma consideração. É realmente sempre bom aqui ir vendo outras marcas para ter noção de como é que as coisas estão e se realmente alguns smartphones me surpreendem. O que vos posso dizer é que, pelo que tenho visto ultimamente, só acima de 200€ é que vocês encontram realmente smartphones de outras marcas em que já têm aqui características que vos pode levar a escolherem outro smartphone que não seja dentro da gama da Xiaomi. Agora, quando vocês estão à procura de smartphones baratos, realmente a Xiaomi está aqui a estragar o mercado aos outros smartphones e fica muito difícil aconselhar outros depois de termos experimentado Xiaomi. Portanto, pessoal, é aqui mais uma experiência, mais uma partida de conhecimento, uma análise a um smartphone simples. Também não podemos pedir muito de smartphones simples. Eles são baratos por algum motivo, não têm grandes especificações, não têm aqui nada de muito especial a destacar. Claro que podia acontecer de termos um smartphone barato, que a câmera, por exemplo, se destacasse, mas isso por norma acontece é nos smartphones da Xiaomi. Portanto, pessoal, está assim feita aqui mais uma análise a um smartphone. Deixe-te a ver um smartphone abaixo de 100€. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma opinião ou se tiverem smartphones que não sejam da Xiaomi abaixo de 100€ que achem que têm uma boa performance, deixem-lhes comentários que eu assim posso ver se consigo analisar ou até se já analisei e posso-vos dar a opinião. Se tiverem a pensar em comprar um smartphone até 200€, também deixem-lhes comentários que eu depois posso-vos aconselhar. Até posso-vos dizer, olha, vejam este se ainda não tiverem visto. E assim sempre vamos trocando ideias e vamos aqui tendo alguma interação. Portanto, já sabem, qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que eu estou a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Bem pessoal, agora estamos aqui a testar a câmera traseira do Mi Digi, como eu já disse várias vezes em relação aos smartphones, não vamos ter aqui uma câmera muito, muito boa, vai ser uma câmera aceitável, tendo em quanto ao custo do smartphone e tendo em quanto aqui as características globais. É claro que não nos podemos esquecer que é um telemóvel sempre relativamente barato, por comparação com os smartphones. E nestes smartphones, por norma, temos especificações que são interessantes, mas depois a câmera não vai ser aqui o ponto principal. Mas pronto pessoal, é aqui mais um teste aqui para terem também ideia da captura de áudio e como é que se comporta o vídeo. E vamos fazendo aqui mais testes. Agora estamos aqui a testar a câmera frontal do Mi Digi, que é para verem então como é que se comporta o áudio e fazemos aqui um pequeno vídeo, sempre como eu costumo fazer. Também para verem aqui a trepidação, porque isto não tem então estabilização de imagem e já ficam com uma ideia se este tipo de câmera é uma câmera que é suficiente para vocês ou se realmente não tem muita qualidade. Pelo menos pelo que eu estou a ver aqui pela crânia, me parece ser mau todo. É claro que não podemos esperar milagres. E vamos vendo por aí que eu tenho muitos testes para fazer hoje. Estou a aproveitar aqui um passeio, um zoo, para fazer aqui vários testes às câmaras e poder-vos trazer aqui umas fotografias em vídeos diferentes. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.